Olá, queridos, temos mais uma conversinha hoje dentro da proposta do método de autocura, procurando dar foco em algumas dificuldades de aplicação que as pessoas nos relatam em que nós mesmos vamos observando ao longo do nosso grande esforço diário, cotidiano, de buscarmos a saúde, de buscarmos o bem-estar, de buscarmos ser agentes dessa saúde, desse bem-estar que tanto desejamos. Nós temos uma sensação, uma ilusão decorrente da nossa ainda pouca evolução espiritual de que somos seres isolados, que estamos entregues à nossa própria individualidade, à nossa própria vida, desconectados. É uma ilusão causada, como eu disse, por esse pouco desenvolvimento espiritual, que não tem permitido que nós possamos enxergar um pouco mais da nossa própria realidade de espíritos, de seres da criação, seres inteligentes da criação. Essa visão de ser isolado, ela tem consequências muito complexas e destrutivas sobre o nosso ser. Então, quando nós estamos com um sofrimento, principalmente quando nós estamos com um problema, já devo ter dito lá nas outras conversas que nós tivemos sobre autocura, o nosso movimento é de acentuar a nossa atenção, o nosso foco para o nosso umbigo, quer dizer, para o nosso problema, para a nossa questão, para o nosso sofrimento. E vamos aumentando, vamos engrossando essa camada de pensamentos que nos isola do restante. Então, a proposta de autocura é que a gente comece a ficar atento e a trabalhar no sentido inverso e começarmos a perceber um pouco mais da nossa realidade espiritual, que é um trabalho dos séculos, mas que precisa começar em algum momento, que é de esvairmos um pouco, sairmos dessa ilusão de isolamento e começarmos a perceber a rede, a rede na qual realmente nós vivemos e estamos mergulhados. Fazemos parte de uma rede com múltiplas ligações. Essa mudança de visão tem consequências úteis, práticas, imediatas, à medida em que a gente começa a colocar isso em ação. Quando a pessoa se lança a um trabalho de autocura, com decisão, conforme a gente falou, já em outro programa, consciente de seu merecimento desse estado de saúde, protagonizando esse momento, esse estado de saúde, aprendendo a agradecer, a se conectar com a sua essência divina, muitas vezes ela vai se deparar com dificuldades que ela cultivou durante muito tempo e que, por isso mesmo, já tem meio que uma licença de permanência, que a gente precisa caçar essa licença de permanência. Por exemplo, por incrível que pareça, para muitas pessoas, embora seja fácil reclamar, é difícil pedir ajuda. Eu posso pedir ajuda? É lícito pedir ajuda? É bom pedir ajuda? Eu direi que é indispensável pedir ajuda. E para que eu vou pedir ajuda? Em que situação eu vou pedir ajuda? Eu vou pedir ajuda quando eu não estou conseguindo resolver, não estou conseguindo encontrar a saída, esbarro numa dificuldade, às vezes, até de técnica, de conhecimento. Então, se algum eletrodoméstico enguiça na minha casa, é claro que eu vou pedir ajuda. Mas, se eu estou sendo, estou fazendo uso de hábitos, de pensamento desanimadores, de pensamentos de desistência, de pensamentos de desarmonia, e não consigo sair desse contexto, me parece que eu não devo pedir ajuda, não posso pedir ajuda, eu preciso pedir ajuda. Se os meus conflitos existenciais, familiares, eu não consigo uma mudança positiva, eu não consigo uma mudança positiva para mim mesmo, no lidar com essas questões, eu preciso pedir ajuda. Se tudo isso que eu estou ouvindo aqui, nesses programas, ou no método de autocura, ou nos livros, eu acho tudo muito bom, muito interessante, mas, na hora de eu fazer, absolutamente eu não consigo, eu preciso pedir ajuda. E pedir ajuda não é igual a reclamar. Pedir ajuda é encontrar alguém que eu perceba como alguém que tenha a possibilidade de me acrescentar alguma informação, algum atendimento, alguma acolhida, colocar a questão e aí que parece ser o mais difícil, ouvir. Apenas ouvir. O que essa pessoa que eu convoquei para me ajudar vai me dizer, poderá ter o efeito desejado ou não, mas eu só vou saber se eu ouvir. E é muito comum, às vezes, a pessoa pedir ajuda e, mal você começa a falar alguma coisa ou a indicar algum tratamento, algum apoio, a pessoa já, não, 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 isso não. Então, por exemplo, há muita resistência entre as pessoas de buscar ajuda psicoterapia. Embora Joana de Anjos, Divaldo, por exemplo, falem em muitas das suas palestras que nós precisamos procurar os psicoterapeutas em muitas situações, a pessoa percebe aquilo como uma espécie de fraqueza, como uma espécie de, sei lá, alguma coisa que denigre a sua autoimagem. Então, se eu estiver com um problema na pele, eu vou no dermatologista sem nenhum problema. Mas, se o meu problema é na emoção, eu já reluto em buscar um atendimento psicotérpico. Então, eu posso e devo, em muitos casos, procurar ajuda de um psicoterapeuta. As casas espíritas que contam com o receituário têm um canal interessante para você pedir ajuda. Estamos lá diante de um conflito e não conseguimos ver a solução, fazemos a consulta ao plano espiritual. Mas vamos ouvir o que o plano espiritual vai responder, porque é muito curioso. Nós já atendemos pessoas, porque lá no Centro Espírita Leão Adeni, a pessoa vem com o receituário, às vezes, olha, eu não entendi. Procuro um trabalhador da casa, um médium da casa, eu não entendi essa resposta. E a gente olha a resposta, a resposta é claríssima. Por que a pessoa não entende? A pessoa não entende porque ela queria outra resposta. Então, quando nós vamos buscar ajuda, nós temos que ir com a mente o mais aberto possível, o coração mais aberto possível, não para seguir cegamente aquela orientação que vier, mas para escutá-la. Me lembro agora que Jesus costumava usar um prefixo, uma coisa que ele repetia sempre, antes de falar o ensinamento. Era uma coisa assim, em verdade, em verdade vos digo. Eu acho que nesse processo ele estava impondo a quem ouvia um processo de, olha, me escuta, me dá uma escuta. Em verdade, em verdade vos digo. Quando eu vou buscar ajuda do amigo espiritual, do médium, do conselheiro, do psicoterapeuta, do amigo, eu preciso ouvir, eu preciso escutar. Um mecanismo interessante que eu uso de montão, até foi assim que eu encontrei o livro Plenitude, é buscar esse atendimento no livro, que você pega o acaso, você abre. Às vezes você lê o título, não tem muito a ver com a sua questão, mas às vezes tem uma frase, uma frase que você vai acolher na sua intimidade e vai fazer as correlações. Então, se eu estou numa situação em que eu leio o Plenitude, o método de autocura, eu vou no meu caderno, nas minhas anotações, eu assisto o programa do TV Nova Luz, várias vezes, mas eu não consigo sair daquele círculo, daquele lugar onde eu me aprisionei, no meu individualismo, o primeiro passo é buscar ajuda e estar aberto para essa ajuda. E acolher essa ajuda com a mente o mais aberta possível. Menos, sabe, que a gente começa a censurar. Não, mas isso não dá. Não, mas isso não posso. Ouça essa ajuda. Busca ajuda e ouça a ajuda. Há um outro movimento, é que nós precisamos também ajudar. Então, porque nós estamos em rede, nós podemos buscar as conexões que vão nos trazer aquilo que nós estamos precisando, mas nós precisamos também nos conectar àqueles que nós podemos ajudar. Então, é mais ou menos o conteúdo do passo do amor, mas, às vezes, a gente perde de vista essa visão de rede. A gente não vive em rede no nosso pensamento, a gente vive isolado. A gente vive como se fosse uma ilha e nós não somos ilha. Nós somos uma grande rede de mentes em conexão. Então, como eu posso ajudar? São infinitas as maneiras por que nós podemos ajudar. E também aquele mesmo lance da escuta também se aplica aqui. Porque é muito difícil ajudar alguém se eu não a ouço. Então, também, mal a pessoa começa a falar da sua questão, da sua dificuldade, eu já começo a propor soluções, a dizer, faça isso, faça aquilo. E nós precisamos escutar também. A escuta é a grande ferramenta que nos ajuda a começar a nos percebermos em rede, em conexão. Então, à medida em que eu ouço a ajuda que me vem, à medida em que eu ouço o outro que está pedindo a minha ajuda, essa minha ilusão de isolamento ela vai meio que se desfazendo, ela vai meio que se esvanecendo e permitindo que eu me veja como centro, como núcleo dessa rede de pensamentos. A gente falou em empatia, em alteridade. A gente vai voltar a esses temas, porque esses temas são extremamente importantes para a nossa saúde psicológica, espiritual e física. Mas, se a gente começar a exercitar o que foi proposto aqui, nós vamos conseguir saber quem pode nos ajudar em que para pôr o método de autocura efetivamente para funcionar em nossa vida. e a gente vai começar a superar obstáculos que sozinho não iria conseguir e a gente vai também trazendo nesse processo aqueles que estão com mais dificuldades do que nós mesmos. E tudo isso constrói saúde. Obrigado, queridos. Até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.